Ele sabe que o lugar dele é daquele degrauzinho pra fora. Ele sabe que eu não autorizo ele entrar dentro de casa. Vamos ver se ele vai me desafiar. Ele tá olhando. Vamos ver se ele quer saber se eu sou forte ainda pra liderar ele. Ele sabe que o lugar dele é daquele degrau pra fora. Eu já ensinei ele. Olha lá, olha lá, me desafiando, olha lá. Tá vendo? Me desafiou. Começa assim, a metade do corpo. Olha lá, olha. Me desafiando. Quer saber, me testando se eu sou forte ainda pra liderar ele. Não se engane, gente. Leitura de um cachorro dominante. Pra fora.